E comenta, Divan, aqueles quatro elementos, né, que é interessante, né, o Daphne. Me fala do Daphne, que é importante, ó, você, ó, para o que você estiver fazendo agora e preste atenção no que o senhor não vai falar. Porque isso, Ed, é importante para manter relacionamento. Talvez o Ed e outras pessoas façam de forma espontânea e encontrou uma pessoa que tem a recepção que o Ed entrega o que ela quer. É, mas nem sempre é assim, a gente tem que cultivar isso, a gente tem que incentivar, né, o diálogo, como você falou, é importante para que isso ocorra, para que isso aconteça. Mas fala para a gente aí, conta aí. Rapaz, eu converso tanto com ele, Ed, que eu já estou aprendendo. Ah, especialista já. Eu estou me especialista, já estou me achando. O Daphne, ele, aliás, né, foi aí batizado pelo nosso querido comunicador aí, o Vigo, porque o Daphne, ele é os elementos de um relacionamento. O que é necessário para haver uma relação? Primeiro, a aproximação. Segundo, depois da aproximação, é a frequência com que você, né, encontra com essa pessoa, por exemplo. A duração, né, o tempo que você permanece com essa pessoa em si. E a intensidade. Então, a intensidade, inclusive, é o que define aí as amizades dos amores, né, das relações amorosas. Então, para que haja relacionamento, se você quer gerar um relacionamento, você precisa ter esses quatro elementos. Então, eu propositadamente quero me aproximar de uma garota, quero me aproximar do boy magia. Então, eu propositadamente insiro os quatro elementos. Então, eu vou me aproximar de alguma forma, eu vou criar uma frequência para que eu esteja com essa pessoa, eu vou aumentando gradativamente a duração e, consequentemente, a intensidade nas palavras, na conversa, né. E aí, isso vai gerando, vai criando uma intimidade. Ao contrário disso, também é a fórmula da desconstrução de um relacionamento. Na falta disso, na falta de aproximação, na falta da frequência, na falta da intensidade, da duração de contato com outra pessoa, você acaba, né, desconstruindo o relacionamento. Então, isso a gente vê muito em relacionamentos de longa duração. Então, a gente vai deixando de identificar a linguagem do amor, deixando de comunicar a linguagem do amor e, consequentemente, anulando esses quatro pilares, que vai culminar fatalmente na descontinuação do relacionamento.